O SBT Brasil desta sexta-feira começa com uma reportagem exclusiva. Dois policiais, um civil e um militar, estão desaparecidos em São Paulo. Os dois se encontraram dias antes do sumiço do policial civil, há mais de um mês. Agora, a polícia suspeita que os dois casos estejam ligados. Já são 37 dias sem notícias do marido, o policial civil Tiago Devides Marcondes, de 41 anos. Ele desapareceu no dia 16 de fevereiro, depois de dizer que ia encontrar um amigo. Ele recebeu um telefonema de um colega dele, que chamou ele para almoçar, que já estavam conversando para se encontrar, para ver um serviço. Quando foi umas 17 horas, eu já comecei a estranhar, porque ele não respondeu, não mandou mensagem. A última imagem do policial civil é esta. Ele foi até um posto de combustíveis, em Poá, na Grande São Paulo. Tiago deixou o carro e entrou em outro veículo. Depois disso, nunca mais foi visto. O policial trabalha nesta delegacia, na Zona Leste de São Paulo. Faixa preta de jiu-jitsu, pai de uma menina de 3 anos, Tiago estava no fim de uma licença por problemas de saúde, e se preparava para voltar ao trabalho. Hoje é mais um dia, que eu saio de casa, sem ter notícia dele, e vou voltar provavelmente sem notícia. Nesta sexta-feira, a mulher de Tiago esteve no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento de corpos sem identificação. Nenhum deles era do policial. O que intriga a polícia civil é que, dias depois do sumiço de Tiago, um outro policial, só que militar, também desapareceu. E os dois casos estão ligados. O policial civil saiu de casa para se encontrar com esse PM, que também sumiu. Os dois eram amigos. O PM é Gilberto Antunes Xavier, de 46 anos. Ele chegou a jantar na casa de Tiago dias antes. Gilberto trabalha neste batalhão, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. A polícia intimou o PM para prestar depoimento sobre o desaparecimento do policial civil. Gilberto sumiu dias depois. A ex-mulher dele registrou o desaparecimento do PM no dia 8 de março. Os dois casos são investigados pela divisão de pessoas desaparecidas. Eu queria fazer um apelo que alguém que viu ou que saiba que a gente quer ele vivo ou morto, a gente quer.